Cristo Jesus é fiel amigo Ele só, Ele só E nas fraquezas estás comigo Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Não há amigo mais pobre e digno Não, não há, não, não há Nem mais humilde e mais benigno Não, não há, não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ao pecador perdoar anela Ele só, Ele só E pelos santos sempre vela Ele só, Ele só E pelos santos sempre vela Ele só, Ele só E pelos santos sempre vela Ele só, Ele só Ele só, Ele só Mas Sua glória me há repartido Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Ele só, Ele só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ele só, Ele só Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Ele só, Ele só Ele só, Ele só Ele só, Ele só Ele só, Ele só Sra.